Ó meu rio grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Agora a samba da malvada 29ª colheita oficial do arroz, o grande destaque é o prêmio Pá do Arroz E o grande destaque hoje, da homenagem especial, é o seu João Antônio Rosa da Luz Seu João, primeiro, parabenizar, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história como produtor A sua história no setor do arroz Obrigado A minha história começou, eu iniciei na cultura do arroz Iniciei em 1983 Com uma pequena lavoura no município de Dom Pedrito Onde foi evoluindo E depois passamos a plantar um pouco de soja também Os filhos se formaram e vieram trabalhar na empresa Onde chegamos a plantar 1.500 hectares de arroz E procurando sempre aumentar o cultivo de soja Chegamos a essa safra com agropecuária Estamos com gado de corte e soja Esperamos voltar ainda com arroz Onde as coisas mudem um pouco a rentabilidade da lavoura Vamos voltar Parabenizar aí que sirvam a sua história, a sua produtividade O seu diferencial no setor do arroz de modelo a toda a terra É, eu acredito que é trabalho Muita luta, passamos por várias crises E essa é uma crise que vai ser superada também Muito obrigado Obrigado O meu rio grande E tantos miros Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais E agora São bonas malvadas Tá bom, eu quero um muito obrigado Pelo reconhecimento Quero dizer que isso é um trabalho de família Estamos trabalhando junto E hoje Essa foi a primeira safra que não tivemos arroz na nossa casa Na propriedade Então estamos esperando que as coisas melhorem um pouco Para retornar com a lavoura de arroz Seguimos com soja, com pecuária E vamos indo nesse rumo Muito obrigado O meu rio grande E tantos miros Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais E agora São bonas malvadas Perse de flores da cunha E aí E aí